Sim, tudo bom? Eu tô aqui hoje na casa da minha avó, que é o terreiro, casa dela. Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o gatinho da minha avó, que o nome dele é Júlio. Então, se você quer assistir esse vídeo, já vai deixando seu like e inscrevendo aqui no canal. Então, vamos lá começar? Esse aqui é o gatinho, Júlio. Ele tá dormindo. Esse aqui é o gatinho. Ele tá dormindo. Tá, gente? Aqui. E ele é muito bonitinho. Então, aqui é o gatinho dele. E aqui, a bolinha dele brincava. Tá, gente? Quando ele estiver acordado, eu faço um vídeo ele acordado, eu brinquei com ele. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Então, beijinho, beijão no coração e tchau, tchau! Tchau! Tchau!